Eu quero começar então com o nosso quadro Ter Saúde, que é nesse período aqui ó, outono, inverno, outono tá acabando, inverno chegando, que favorece o aumento de doenças respiratórias. Quem mais sofre com isso? Criançada, né? Resfriado, gripe, sinusite, rinite, asma, vixe, olha, a lista é enorme, azite tudo da vida, né? Nós adultos sofremos, mas as crianças sofrem mais ainda, né? É por isso que os pais devem ficar atentos ao primeiro sintoma e buscar a orientação de um pediatra pra que o quadro não avance. Pra falar sobre esse assunto que eu recebo aqui em casa hoje, a médica pediatra, a doutora Patrícia Matos. Então produção, por favor, manda a vinheta. A casa é sua, Ter Saúde, o Futuro e TVC E já estou aqui, apostas com a minha convidada, doutora Patrícia, seja bem-vinda, a senhora que já é de casa. Obrigada, Tati, eu tive um prazer estar aqui. O prazer é nosso, doutora. Hoje esfriou, hoje não, desde ontem, né? Já vem esfriuzinho, que a gente estranha aqui entre as lagoas, né? A gente não é acostumada com todo esse frio, mas ele veio pra ficar, como eu disse, né? Porque o inverno já está bem aí. E junto com essa estação, junto com as temperaturas mais baixas, é que aumenta a circulação dos vírus gripais, dos famosos resfriados, azites, né? A gente até brinca. E não é raro, né, doutora, a gente encontrar uma criança com algum resfriado, com uma coriza, com esses famosos sintomas. Por que que isso acontece nessa época do ano? Essa época do ano, os vírus ficam mais dispersos no ar. E a pediatria, ela é bem sazonal. Então, essa época do ano é a época que os vírus circulam mais e nós ficamos em ambientes mais fechados. Então, não tem tanta circulação de ar. E as crianças são as mais suscetíveis, são os vírus sintetiais respiratórios, para as crianças menores. As crianças um pouquinho maior, vem os enterovírus, os adenovírus. E esse ano a gente tem, além da influência, claro, o Covid, né? Que está cometendo bastante as crianças. E rotina de consultório? A senhora atende tanto na rede particular, quanto na rede pública, aqui na Unidade de Saúde, lá do Novo Oeste, inclusive, né? E tem observado, doutora, as crianças estão indo mais procurando o consultório, procurando atendimento? Aumentou consideravelmente. Então, o número de internações aumentaram e o número de procura também. Tanto com gripe, resfriado, quadros alérgicos exacerbados e as crises de asma. Aumentou em mais de 50% a procura. Bastante. Bastante. Mas, assim, já é um aumento meio que esperado? Todo ano é mais ou menos assim? Ou esse ano está ainda maior? Então, eu até estava comentando com outros pediatras. Será que a gente estava mal acostumado? Dois anos meio que de férias, né? E, de repente, aumentou, veio esse volume e a gente está um pouco assustado? Não. Esse ano realmente está além dos anos anteriores. Tirando os dois últimos anos que foi atípico, esse ano o volume aumentou bastante. Acredito eu que seja pelo Covid, porque algumas crianças estão vindo que se contaminaram com o Covid, estão ficando mais resfriadas depois disso e outras com o Covid, né? Meu Deus. E aí, aqueles sintomas clássicos, a corizinha, a febre. É. No resfriado, o que a mãe chega alegando, né? Isso eu gosto de passar até discutir hoje esse caso com as minhas alunas. O resfriado. A mãe chega, olha, doutor, ele está com o narizinho escorrendo, mas ele está comendo, ele está brincando, tosse esporadicamente. É um resfriado comum. A mãe chega, teve febre do nada, começou uma coriza um pouco mais espessa e ele parou de comer, está mais enjoadinho. Isso a gente pode pensar numa gripe. O quadro de alergia é aquela criança que sempre tem um quadro ou outro de coceira no nariz, espirros em salva, coça o olho. Aquela tosse mais matutina de manhã e no final do dia, uma tosse mais despertina. E a crise de asma é aquela falta de ar, aquele aumento da frequência respiratória. A mãe está falando, nossa, ele nunca respirou assim, ele está tão cansadinho que corre e tosse, brinca e tosse. Aí já é uma crise de asma. Ah, então tem que ficar atento a esses sintomas, porque eles são bem pontuais. São. E a pneumonia, é por acaso uma gripe maltratada que evolui, um resfriado negligenciado que vai evoluir para uma pneumonia? Ou é uma outra situação? É uma outra situação. O resfriado ou a gripe, ela não evolui para a pneumonia. Mas o vírus ou a bactéria ou até quando a criança engasga ou sufoca alguma coisa, química, pneumonia química, é uma infecção diretamente do pulmão. Então, todas essas que eu falei, tirando asma, é uma inflamação de viéria superior. Quando vai a nível pulmonar, já é uma inflamação de viéria inferior. Aí é algo contaminado, é uma inflamação do parêntico pulmonar. Que daí pode vir com líquido, com exudado, ou patologia diferente. Normalmente, a pneumonia, a criança, tem criança que não tem febre, a gente fala de pneumonia atípica. Tem criança que não prosta, só que elas vão estar mais cansadinhas. Elas não são 100% aquela criança ativa, que brinca. É uma criança que a mãe percebe que tem algo diferente. E quando vai no hospital ou no pronto atendimento, a gente ausculta e a ausculta é clássica. O raio-x, ele nos auxilia no diagnóstico. Mas o estado geral da criança e a ausculta respiratória é fundamental. A senhora pontuou os sintomas de cada uma dessas doenças. O tratamento também é separado, é diferente de uma para a outra? A gripe e o resfriado são bem parecidos. Sempre a lavagem nasal. Todo mundo está cansado de ouvir isso. Lava o nariz, lava o nariz. E os sintomáticos, antitérmico, analgésico, quando está com dor, e esperar a virulência passar. Já no caso das alergias respiratórias, a gente tem que descobrir a causa e tratar em cima da causa. E dar as medicações. Aí tem que classificar esse tipo de alergia para poder tratar em cima daqueles sintomas. Já a crise de asma é uma urgência médica. Ela deve ser tratada quando estiver em crise em ambiente hospitalar. E depois o acompanhamento, o segmento dessa patologia em casa. E a mãe, ela tem que estar sempre mais atenta nessa época do ano? Sempre. O uso da máscara, ele veio para mostrar para a gente o quanto isso é importante nessa época do ano. Acreditou que vai até ficar nessa época, porque diminui a contaminação de muitos vírus. Mas lavagem nas mãos, lavagem nasal. Mas o que a mãe tem que ficar atenta? O estado geral da criança. Ela conhece o filho dela mais que qualquer outro. Então, a criança está prostrada, a criança está decaída, em vigência de febre, vai ficar decaidinho. Mas está sem febre, está decaído, está diferente, procura uma avaliação médica. Mandar o filho para a escola, independente de apresentar algum sintoma, o filho mesmo sadio, de máscara, é uma recomendação? É uma prevenção. Diminui muito as chances dele se contaminar, seja ela com qual vírus for. Doutora, mais cedo eu conversava com uma mãe que está com os filhos também nesse tipo de situação, né? Mais resfriadinhos, nessa época do ano, estão assim também. E ela me disse um dado muito curioso, que 80% das crianças da creche onde a filha dela fica, também estão afastadas por conta de apresentar algum sintoma como esse, né? E fala-se muito de virose. Ah, é uma virose que está rodando por aí. Existe mesmo essa classificação? É uma virose ou é uma forma muito popular de se falar alguma doença? Virose, quando é acometida por vírus. Nessa época do ano, a gente tem inúmeros vírus. Então, todos que eu falei no início, o sincitial, o enterovírus, o rotavírus, o covid, tudo são causados por vírus. Então, uso o termo virose, porque pode ser causado por qualquer um desses vírus. Mas o termo é esse mesmo, até a gente usar uma virose. Porque para classificar qual é, a gente teria que fazer um exame, uma sorologia. Mas são todos vírus. E todos autolimitados. Do jeito que ele veio, normalmente eles vão embora. É que às vezes fala, ah, é uma virose. Parece que é algo tão banal, tão geral, né? E que não é algo específico. Ou que é uma nova doença, né? Mas então, tudo é virose. Tudo que é causado por vírus é uma virose. Então, tá respondido. Certinho, doutora. Mais alguma informação que a senhora gostaria de acrescentar? Lavem o nariz. Procurem atenção médica. É o primeiro sinal de emergência. Não esperem a criança melhorar sozinha. Não existe chá milagroso. Tá certo que a gripe, o resfriado, o tratamento é chazinho, repouso e carinho. Mas se piorar alguma coisinha, vai para o pronto-socorro que a gente está lá esperando. Estamos para isso, né, doutora? Estamos para isso. Muito obrigada. É sempre um prazer receber a senhora aqui em casa. É um prazer estar aqui contigo. Você sempre é uma querida. Ah, imagina. Pode voltar sempre que quiser, porque a casa é sua mesmo. Ah, já estamos sentindo em casa. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem mais bate-papo. E eu vou conversar com o Fernando Moraes. Porque tem promoção nova aqui na área do Grupo RCN. Fica por aí. Fica por aí.